Paz e os sonhadores e sonhadoras do reino dos céus! Está no ar mais um quadro Mãos Fantásticas! Que Deus abençoe a vida de todos vocês, rica e abundantemente, em nome de Jesus! Olha pessoal, hoje no quadro Mãos Fantásticas nós vamos fazer uma arte muito legal! Mas antes de falar pra vocês o que nós vamos fazer, eu quero relembrar a todos vocês para seguir a Madrinha em suas redes sociais! Arroba a Madrinha Bárbara Barcelos e também para seguir o canal da TV Reino lá no YouTube! Acesse youtube.com.br TV Reino e Maratone com toda a sua família, tá bom? Bom pessoal, no quadro Mãos Fantásticas de hoje nós vamos fazer uma linda câmera fotográfica! Super fácil de fazer pra você fazer com seu coleguinha, com seu amiguinho, com o papai, com a mamãe pra depois brincar, tirar foto, dançar e cantar com o clipe da Princesa Mário, com aquela música linda que ela fala assim, pode me filmar, me fotografar! Essa música é muito legal e tem tudo a ver com a arte de hoje! Então, pega aí agora todos os seus materiais e vamos a mais uma aventura! Então vamos lá! Vem comigo sonhadores e sonhadoras do Reino do Céu! Então vamos lá pessoal! Vamos agora a mais uma arte muito legal! E os materiais que nós vamos precisar pra fazer arte de hoje são Cola de silicone, uma tesoura, caneta preta, EVA prata, amarelo e azul e papelão! Nós também vamos precisar de um rolo de papel higiênico! Ele tá pequenininho assim porque eu já recortei, mas ele é grande, né? Então vamos lá! Eu vou começar aqui mostrando pra vocês as dimensões do nosso papelão Pra facilitar, pro vídeo não ficar muito grande, eu já recortei aqui os moldes de como vai ficar Então vocês podem ver que são dois pedaços de papelão quadrados E quatro pedaços de um papelão na forma retangular Mas tem uma diferença entre esses quatro aqui, ó Esses dois aqui são de um tamanho e esses dois são de outro tamanho Esses aqui são da parte de cima, onde nós vamos colar na parte de cima da nossa câmera E esses dois menores aqui será a parte lateral, tá bom? Então quando vocês forem fazer aí o molde de vocês, prestem bastante cuidado Primeiro recortem o quadrado, façam um quadrado bem bonitinho E aí depois vocês vão pegar um outro pedaço de papelão e vai medir o lado Mediu de um lado? Mede do outro E assim vocês vão fazer na parte de cima e de baixo também Então eu vou começar colando aqui a nossa câmera Mas antes de colar a nossa câmera Eu quero pegar aqui o rolo de papel higiênico que eu recortei Eu recortei bem pequenininho porque ele vai ficar aqui no centro Então antes de recortar, eu vou fazer aqui um risco E aí eu vou recortar essa parte aqui de dentro Porque aqui nós vamos encaixar a lente da nossa câmera Eu sou feliz Eu sei que sou feliz Sou da turminha, da madrinha Eu sou feliz Eu sei que sou feliz Sou da turminha, da madrinha Sou da turminha, da madrinha Sou da turminha, da madrinha Muito bem pessoal Agora com o EVA amarelo e azul E também o EVA prata Eu vou decorar a nossa linda câmera Lembrando que se vocês quiserem Antes de vocês começarem a montar a câmera Vocês podem pintar o papelão com alguma tinta Ou então vocês podem cobrir com o EVA Vai de vocês É critério de vocês Fica lindo de todo jeito Eu sou feliz Na turminha, da madrinha Eu sei que sou feliz Eu sou feliz Muito feliz Eu sou feliz Muito feliz Na turminha, da madrinha Eu sei que sou feliz Tem gente tola por aí Que não sabe o que está perdendo Tem gente tola por aí Que não sabe o que está perdendo Quem vive longe de Deus Quem vive longe de Deus Não sabe o que está perdendo Quem vive longe de Deus 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 Não sabe o que está perdendo Muito bem pessoal Olha só como ficou linda a nossa arte Hoje nós fizemos uma câmera Olha só que legal Crianças Vocês podem escrever o nome de vocês Chama o seu coleguinha Chama o seu amiguinho Para fazer essa arte Junto com você Para depois de vocês fazerem Para que depois que vocês terminarem de fazer Vocês façam brincar Que vocês possam dançar e cantar a música da Princesa Mário Onde ela fala Pode me filmar Me fotografar É muito linda essa música E eu espero que vocês tenham gostado De fazer junto comigo Mais essa arte Muito legal Eu aguardo por todos vocês No próximo quadro Mãos Fantásticas Com mais um arte Muito legal Que nós vamos fazer Juntinhos Deus abençoe a todos Paz e ilustrador e sonhadoras Do Reino dos Céus Sou da Turminha da Madrinha